A apresentação do Dmitry. O Dmitry começa agora aquilo que nós falaremos na parte da tarde e da noite, que é uma coisa um pouco mais aprofundada nas novas fronteiras da tipografia. A tipografia, ela está se revolucionando muito nos últimos anos e ela está se tornando uma forma de comunicação, uma forma de arte híbrida que vai entre a arte e o código. E para dar início a esse tipo de conversa e mostrar para vocês novas fronteiras, eu tenho um enorme traseiro de trazer aqui para conversar com vocês o autor daquele cartaz de Meio Tudo das Ruas e de muitas outras coisas que vocês não sabem como certas interfaces em certos filmes. Dmitry, por favor, antes... Boa tarde. Meu nome é Dmitry e eu vou falar um pouco sobre a minha busca em desenho de letras. Eu queria agradecer o Dmitry por ter chamado e, bom, a primeira coisa é que eu gosto muito de código, sempre gostei. Desde antes do desenho, comecei a programar por 14 anos e depois cursando o desenho industrial foi uma coisa que eu incorporei como prática também. E na minha fala eu vou focar muito no processo, tudo é aberto, muito trabalho em andamento, então é o que é mais interessante, não é o resultado. Desde criança, o meu pai, quando eu era criança, o meu pai trabalhava com desenho, entalho de placas e desenhos técnicos, então eu sempre fui acostumado com ferramentas de desenho técnico, livros de desenho de letras, comerciais e tudo mais. Sempre achava aquele mistério dos instrumentos de desenho, de você traçar, por exemplo, uma letra em nanquim sobre papel vegetal. Sempre para mim foi fantástico e até a proibição de mexer nos instrumentos era uma vontade a mais. Aqui a gente tem o normógrafo, que é um instrumento para fazer desenho de letras naquela época, um instrumento com três patas, que uma ponta seca traça o contorno das linhas, o centro da letra, tem um trilho também para ajustar a base e na outra perna fica um instrumento de desenho ou de corte, no caso aqui uma caneta nanquim. Com diferentes espessuras de traço e inclusive ângulos diferentes também, você podia deixar a letra oblíqua em uma certa forma rudimentar de tipografia paramétrica. Aqui algumas réguas também do instrumento, diferentes tamanhos de letra. Em 98 eu comecei a estudar na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu conheci o Voldeio. Na época ainda não existia a disciplina de tipografia no curso, mas existiam professores e alunos interessados e trocavam ideias da pouca informação que tinham. E num laboratório da universidade eu acabei achando um software bastante precário chamado Soft, que era um software de geração de fontes, feito por uma pessoa e que me deu vontade de... Aqui a interface dele, super simples, era muito bom na massa. E rapidamente eu fiz com o mouse uma primeira letra. Exportei TrueType, então aquilo ali deu uma sensação de empoderamento. Tipo, eu consigo fazer isso também, uma letra. Aqui uma letra que durante bastante tempo eu gostava, porque tinha aquela coisa de aspecto técnico, desenhos de CAD, tinha a ver com normógrafo também, e acabei refletindo sobre uma coisa que, nos anos 80, a preocupação era que as letras fossem lidas para o computador. Então, foi desenvolvido a OCR, a IsoNorme também tem aspecto de leitura de computador. E hoje a gente tem meio que uma... o processo contrário. A gente tem letras hoje que são feitas para não ser lidas para o computador. É uma coisa que é engraçada. Eu gosto de colecionar também, porque, de certa forma, existem pessoas desenhando e programando essas letras. Também. Em 2002 eu entrei em contato com... conhecendo o trabalho desse estúdio enorme, foi uma coisa que me impactou bastante, porque eles já estavam desenvolvendo muitas coisas que eu tinha interesse e que já estavam extremamente desenvolvidos no livro deles. Que é um livro de duas lombadas. E, na primeira parte, eles fazem somente uma análise matemática de recombinação de formas em cima de uma grade. Então, são muitas páginas com todas as possibilidades de forma daquela grade. Com número de série para cada uma. Então, é um aspecto super técnico. E, depois disso, na segunda lombada, eles faziam análise de letras, análise estatística de ocorrência de caracteres. Inclusive, vocês podem ver ali como se fosse um teclado de computador ocorrência do A, ocorrência do B. É um trabalho de arte, no final das contas, mas que tem muitas leituras, cores especiais. É super bonito. E um outro projeto também que me chamou muito a atenção foi esse Alphabet Synthesis Machine. E era um projeto onde, com poucos traços, você conseguia gerar um alfabeto inteiro, abstrato, online, numa ferramenta, mexendo nos parâmetros. e, no final, você podia baixar o arquivo TrueType imediatamente do site. Então, eu fiquei um pouco surpreso. Tipo, você faz e o arquivo imediatamente está pronto. Em 2005, eu havia começado a trabalhar por conta, eu chamei uma amiga para trabalhar comigo, a Ana Helena Tokutaki, e a gente pegou todas as letras, gostando ou não, tudo que a gente tinha feito de experimento, de fontes, desde a época do 2001, da época da faculdade, a gente resolveu deixar elas minimamente aceitáveis e começar a distribuir. O processo até é bastante criticado, mas a gente não quis nem saber, foi lá e vendeu tudo. Eu vou falar um pouco das letras dessa época. Uma primeira foi inspirada em correr de bicicleta, isso aqui de 2001 ainda, os estudos. Na época era o freehand, que a gente usava para desenhar, coleção de pedaços de coisas. E no final, essa letra acabou sendo usada num projeto gráfico de revista, várias capas, e acho que uns quatro anos foi a letra disso. Uma outra letra da época, The Computer, que misturava desenho de arte de cor com grids de computador. E uma terceira letra também dessa época, que é a Arame. Aqui alguns projetos pessoais também, a gente falou, bom, a gente desenhou a fonte agora, vamos colocar aonde der. E essa letra a gente fez bastante básico, com os acentos latinos e tudo mais, até que em um momento a gente recebeu um e-mail de uma revista escandinava, que eles estavam usando na capa, mas eles estavam desenhando o Angstrom, aquela bolinha em cima do A, um por um, porque não existia na fonte. Então, eles entraram em contato, a gente ficou super feliz, e fez logo já uma atualização da letra. Também, eu tinha a impressão de que distribuindo as fontes, aquilo ali ia me trazer um dado que poderia me ajudar no desenho das letras. Então, isso aqui são estatísticas de venda de fontes, o MyFontes provia num formato legível para a programação, então eu podia fazer uma série de relações. Uma delas, a gente sabia que tinha acentuação para fazer, e a gente resolveu priorizar. Então, aqui, é um cruzamento entre países e acentos, para a gente começar a saber aonde desenhar. Em 2007, um próximo projeto, que se chama Cláudio de Fá, na época, eu estava fazendo um monte de desenhos com letras conectadas umas nas outras, e que a forma de uma letra afetava a anterior e a próxima. E comecei a ter vontade de reproduzir, de alguma forma, isso com OpenType, com os recursos que tivessem de programação e tudo mais. A letra é precária, mas a pesquisa é muito boa, porque a gente priorizou ferramentas, como na época, eu estudei o kernel em vertical, que é uma coisa usada para letras orientais, mas isso não solucionou muito, porque alterava toda a baseline para o resto da frase. E a gente usou muita ligadura para fazer o máximo possível de pares de letras virarem um único traço. Inclusive, ela participou do Letras Latinas, aqui a gente vê do lado da letra goteira do Rogério de Onzo. Aí, para isso, eu comecei a definir uma estratégia para saber quais os pares de caracteres e desenhar primeiro. No final, eu acabei desenhando muito poucos, mas aí já tinha uma ideia muito boa se eu quisesse continuar a letra. Eu defini três idiomas, está bem difícil de ver aqui, espanhol, português e inglês, e consegui, baixei alguns livros aleatórios, assim, em formato TXT para poder analisar com programação e saber qual é a ocorrência dos pares. E começou a surgir informações curiosas também, que não só o idioma, mas o estilo de escrita e também a época que foram escritos impactava essa ocorrência de pares de caracteres. acabou derivando para um outro projeto, a parte, que foi uma ferramenta online que você poderia colocar em qualquer site e o texto do site seria analisado estatisticamente no dia. Aqui algumas variações identificadas, idioma, estilo, época, e também comecei a fazer relação de diferentes áreas, estatística, linguística, escrita, desenho de letras, do jeito que uma coisa influencia a outra. Esse é o próximo projeto. Bom, eu gosto sempre de colocar metas muito fáceis porque é uma forma de manter motivado. Então, nesse, eu queria fazer uma letra com poucos pontos, somente linhas retas, que tivesse uma certa personalidade para, no final, ela poder ser usada em linguagem de programação qualquer, como polígonos, como linhas, como aqueles jogos de arcade antigos que eram feitos só de linhas, uma coisa mais ou menos desse estilo. O que eu também acho agradável, é uma coisa que, não sei se é, me agrada esse desenho meio de CAD, assim, a linha central. Aqui era uma primeira experiência, tipo, usando a API do Google Maps quando saiu, dava para desenhar polígonos, então, ah, que bonito, eu consigo subverter isso e fazer uma letra. Esse aqui era o primeiro código, as coordenadas X e Y de cada letra. E eu gostaria, na época, a ideia era distribuir isso em linguagens de código diferentes, então, se aquela linguagem não tem suporte a TrueType, a algum estilo de fonte, você pode, ainda assim, desenhar uma letra. No fim, ela foi usada por uma bigaminha no site de moda e tal, e eles acabaram utilizando várias versões desse... porque é muito simples, muitas linhas retas e, por alguns anos, fizeram muitas interpretações. em 2007, eu comecei com o projeto SimType, que é mais ou menos a continuação desse projeto, onde eu comecei a desenhar esqueletos de letra no papel quadriculado, guardar as coordenadas e modificar elas via software. Então, a gente, na época, desenhava no papel quadriculado tudo. Renan Costa Lima, que é um designer que eu gosto bastante, estava trabalhando comigo, e ele desenvolveu esse gabaritinho com papel vegetal e com as coordenadas para ficar mais fácil de passar para o computador. Então, no fim, o formato era assim, a letra, dois pontos, a coordenada x e y de cada ponto. Aqui, um exemplo de um arquivo do SimType hoje, tipo, a letra A em vermelho, os primeiros pontos em amarelo, e termina o primeiro traço e depois o segundo traço em amarelo de novo. E ali, a gente tem em verde o e.alt, que automaticamente ele vai servir como alternates no OpenType, na hora que a fonte for gerada. No início, alguns erros de programação, eu sempre vou capturando tela porque eu acabo gostando, o erro é sempre bonito. E esses dias eu fui também num lugar que estava uma pessoa costurando poesias num papel e a gente ficou falando o quanto é interessante a parte de trás do papel, porque é como se fosse uma linguagem enigmática e ao mesmo tempo demonstra a estratégia de desenho dela, por onde ela começou, por onde ela foi. Essa aqui era a parte da frente. Eu prefiro esse lado. Interpolação. Então, até agora no Sintap, a gente estava reinventando a roda, fazendo tudo de uma maneira mais difícil, anotando coordenadas e coisa, pode pegar um programa pronto e fazer isso. mas aqui no caso são dois pontos desenhados à mão e as possibilidades que eu dou dentro do Sintype. Então, eu consigo fazer a interpolação deles, colocar ruído ou colocar propriedades elásticas, senoides para trazer complexidade para aquela letra. Aqui são alguns outros estudos de programação, um softwarezinho que a gente tinha feito em processing como se fosse eram estudos elásticos, como se fosse uma pedra amarrada num elástico. Então, o gesto que você faz ele não traça, ele traça numa volta com propriedades físicas. Um pouco mais parecido com a caligrafia mesmo. Aqui já são exemplos das letras sendo alteradas por esses parâmetros. Aqui também, por um erro, acabou que a gente vê a estratégia de desenho porque o fim de uma letra conecta no início da outra. O jeito que a programação consegue extrapolar a forma é uma coisa que eu gosto muito porque eu não pararia para desenhar uma coisa assim estranha, mas o computador com o computador a gente chega em lugares muito inusitados. Me interessa também o que não dá para ler. Me interessa esse limite entre o que é letra e o que já não é mais nada. O videozinho do software está funcionando. Está funcionando. eu expliquei mais ou menos esse sistema de coordenadas para o Tony e ele resolveu às cegas mandar uma série de coordenadas da letra que ele chamou de bicho nervoso. Ele acabou errando um ponto só, mas eu achei bacana do cara ter feito tudo no quadriculado. Então, aqui a gente tem umas distorções em cima da letra dele, inclusive uma elasticidade meio estilo Rio de Janeiro. Depois desse projeto ele acabou me chamando para fazer a capa da topografia. Eu tinha umas experiências em quartos composer de corrosão e sedimentação. E a capa foi mais ou menos isso aqui, esse camuflado. É uma letra normal, mas a distorção que eu coloquei em cima ela faz com que o desenho de uma letra afete o desenho da próxima e da anterior. No exemplo aqui, o G é amassando um pouco o R. E a capa e o capa da revista aqui no meio de muitos livros também é muito interessante. em 2008 eu acabei portando uma parte do código para a Nodebox do Syntype para dar outro tipo de saída que é um projeto que tem bastante gente que usa para experimentos de tipografia paramétrica eu sei que o Gustavo Ferreira usa também aqui é um pouco da interface dele na direita na direita código na esquerda a saída e embaixo o console e ele sai da saída em PDF você pode copiar PDF colar no Illustrator fazer um muito protótipo rápido assim de tudo em 2010 eu acabei fazendo somente em Python em FontForge já gerando arquivos OpenType então esse aqui é o print screen daquele primeiro momento tipo funcionou alguma coisa sai daí normalmente letras aleatórias que não servem para nada mas servem para me dar muita alegria acidentes também bem vindos e na época eu estava trabalhando com a Lígia Geron que me ajudou muito ela ficou ninja dos papéis quadriculados e das coordenadas e a gente começou a redesenhar uma série de fontes tudo no Syntype para que facilitar aí a primeira aqui já foi um algoritmo de arredondamento de cantos que eu comecei a usar uma série de falhas também do próprio FontForge e essa letra eu acabei usando para uma série de coisas assim mesmo toda sujinha até que eu comecei a investigar um pouco as curvas Spiro que é tipo que foram criadas por Raph Levien que é um gênio vivo e que são alternativas ao Bezier que é uma coisa que eu nunca entendi direito eu não sei desenhar muito bem com ele então como elas têm propriedades elásticas que tem a ver com a pesquisa que eu estava fazendo quando eu olhei aquilo eu achei que fazia muito sentido para mim só que na verdade o único software que conseguiu implementar tanto pela licença quanto pela forma que foi feito foi FontForge que é um software um pouco arisco não é? e ela foi inspirada nas curvas Spline que é tipo essa régua aqui no caso um desenho de barco essas curvas aqui um primeiro testes assim em cima da colocando Spiro em cima das letras que eu estava fazendo aqui uma tentativa de arredondamento de canto mas usando a curva errada aí quando a gente conseguiu domesticar as curvas a gente fez um pôster eu estava usando um softwarezinho meio de iPad assim estava fora de casa fiz um desenho bem rápido assim uma letra meio doida passei para a Lígia fazer somente as letras do cartaz então são essas e rapidamente a gente tinha a letra pronta para para fazer o pôster aqui um outro experimento de só números usando o Syntype e o Curva Spiro em 2011 eu acabei fazendo um site para distribuição de fontes para digital delivery porque aí era uma forma também de eu comercializar com o mínimo de comissão para ter uma alternativa para os distribuidores grandes também desvendei toda a coisa de pagamento de fazer um zip e mandar por e-mail na hora uma outra letra que a gente refez também dentro do Syntype em 2011 chegou esse e-mail do cara que estava desenhando a interface do Homem de Ferro para o filme Os Vingadores então a gente tinha essa letra era uma letra velha de 2005 e o cara estava gostando bastante e ele já avisou tipo a gente gosta da letra mas se tiver uma versão mono dela você vai garantir muito mais o uso do filme ele estava desenhando altímetros números relógios coisas mil é interessante ver o trabalho dele eu não coloquei é o nome dele jace.tv é um trabalho bem aprofundado ficou pesquisando coisas de aviões para fazer interface e tudo mais e funcionou ele entrou em contato quatro meses antes a gente fez as versões tomou em consideração todas as recomendações da letra que ele fez e aí foi só ir no cinema depois para fazer a ola cada vez que aparecia a letra logo depois também a gente descobriu que foi usado nesse jogo da Microsoft nas armas e nas coisas de pontuação aqui um outro projeto que eu gosto que foi para a MTV na época o Beto Chibata que também trabalhava com fontes com o Christian Cruz há anos me chamou para fazer visuais lá para uma banda a gente acabou pegando uma versão do Syntype e modificando para ele ficar reagente ao áudio então o áudio da mesa de som entrava diretamente no computador e alterava a distorção das letras e ali já me ajudou a fazer um monte de letras que simulavam uma letra cursiva mas dentro de um grid super restrito então aqui é um pedacinho da passagem de som eu não liguei o áudio acho que não importa e a letra da música ia passando cada palavra que ia sendo falada ia mostrando nas telas em tempo real alteradas pelo som e esse aqui era o meu teclado para tipo tocar junto com a banda cada frase e depois uma letra que eu gosto que foi a primeira letra mais um pouco mais completa que a gente fez que já usando Syntype curvas espiro levando em consideração outros idiomas e tudo mais aqui essa tela eu gosto porque essa letra eu estou usando a versão mono eu estou usando para editar código então é a letra que está no editor de código só que esse código é o código que gera a fonte então é uma metalinguagem que eu uso todo dia eu fico olhando para ela então eu já falava vamos mudar tal coisa vamos alterar tal coisa e agora eu gosto já assim como está em outro projeto que é bacana e derivado já dessa letra do Syntype e tudo mais o calendário lunar aqui vocês veem a interface do Nodebox foi um projeto que eu fiz já fazem quatro anos é como se fosse um relógio e o ano ele passa circularmente mostrando as fases da lua aqui um detalhe ele usa essa letra espirulina como eu tinha parâmetro total total controle sobre o desenho da letra eu consegui fazer com que a espessura da letra fosse harmônico com a espessura da linha e com a letra maior dos meses como se fosse um instrumento de desenho feito com um normógrafo talvez aqui o font-fort sendo usado para desenhar as duas no caso a gente usou somente quatro pontos são dois corner points e dois pontos de curva com isso deu para fazer todas as fases da lua mexendo em um só ponto com programação então essa aqui é a fonte das duas que é usada em pôster e uma coisa curiosa também eu estava enviando alguns pôster semana passada pelo correio e aí eu tirei foto porque eu achei bonito ter um selo prateado o pôster que tem tinta prata e eu nem tinha me dado conta depois eu fui ver é um selo do Fábio e aqui a Cris que está ali comigo vendendo pôster o Filipe também gosta obrigado aplausos e aí Obrigado.